e atenção senhoras e senhores do conselho aqui gramado cada vez melhor o canal que traz para você o melhor da serra gaúcha estamos em nova petrópolis prestem atenção na árvore que foi feita aqui olha vamos dar um zoom aqui vamos chegar mais perto olha só como ela é feita toda de não sei como é que chama isso tricô crochê mas tem um tem aqui uma uma informação aqui do e aí 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 nós estamos no labirinto aqui em nova petrópolis na praça principal e aí 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 Amém. 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 Amém.